Pessoal, hoje eu vou falar sobre o Sérgio Moro, um homem que foi muito importante para todos nós ao longo dos últimos anos, um homem que tomou uma medida muito ousada em se tornar ministro da justiça agora, e um homem que de certa maneira vai enfrentar desafios talvez maiores que ele mesmo possa compreender. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, se gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br barra contribua. Pois bem, o que eu vou falar aqui é muito mais uma reflexão, expressar uma opinião sincera do que eu estou vendo desse início de ministério do Moro agora como ministro da justiça, ministro dessa pasta que é importantíssima, e das responsabilidades que ele tem pela frente. Mas também sobre um aspecto psicológico. Primeiro sobre o papel que o Moro teve nesses últimos anos, mais do que o juiz da Lava Jato, mais do que qualquer coisa que ele tenha feito concretamente, e ele fez muita coisa concretamente, o Moro é um símbolo. E o símbolo, o Moro, é mais poderoso e mais importante do que os próprios fatos e as próprias construções que o Moro tenha feito enquanto juiz na Operação Lava Jato. E aí alguém vai te falar, mas Renan, que idiotice do que você está falando? Obviamente que uma coisa alimenta a outra. Mas a partir do momento que um símbolo é criado, o símbolo torna-se maior e mais poderoso do que o homem. E a pergunta que eu deixo aqui pra vocês é, ao se tornar ministro, estaria Moro abandonando o mito, o símbolo? Porque muito mais do que o Jair Bolsonaro, o Moro tornou-se um mito. Primeiro porque ele é um mito, aí entra essa conexão com a realidade, um mito que entregou coisas grandiosas. Ele entregou pra um povo que não acredita em justiça, pra um povo que acredita que o Brasil é um mar de impunidade, ele entregou justiça. Ele entregou a ideia de que os poderosos de sempre podem ser punidos. Os poderosos podem estar com uma tornozeleira. Os poderosos vão pra cadeia. E isso distorce toda a ideia de Brasil, uma ideia quase niilista que nós tínhamos a nosso respeito, de que esse lugar nunca vai dar certo, que esse lugar é destinado a ser tomado pelos poderosos, que vão fazer, vão roubar, vão acontecer da maneira como eles preferirem. Então o Moro, ao entregar a justiça, ele ganhou essa mitologia. Ele, de certa maneira, agora que a Operação Lava Jato, ela não vai ter tantos fatos como ela teve. A prisão do Lula foi talvez o grande momento da Operação Lava Jato. Talvez ele tenha visto que o papel dele enquanto agente transformador tenha ficado limitado, como esse juiz de primeira instância. E aí ele talvez almeje ser ministro do Supremo, isso já foi muito ventilado. Ele decidiu ser ministro da justiça pra talvez dali ele dar um salto maior. A questão do salto como ministro da justiça, e essa é a reflexão que eu quero fazer, é que o Moro torna-se um agente político. E a prática política é necessariamente uma prática mundana. É uma prática onde mitos deixam de existir e homens comuns prosperam. A política é a atividade onde a arte... A política é chamada de arte do possível. Você vai tentar fazer o que dá pra fazer. Coisa que um indivíduo que tornou-se, de certa maneira, essa expressão da vontade de justiça do país, ele começa a sofrer abalos na sua imagem. Não deixa de ser sintomático a forma como ele reagiu de uma maneira até agressiva a um psolista, um esquerdista ali que abordou ele num supermercado. Ele não estava acostumado com isso. Mas ele foi abordado sobre algo que ele não tem relação alguma, que é o tal do Queiroz. Mas o agente político que atacou ele, que interpelou o Moro lá, sabia o que estava fazendo. De certa maneira, o Moro passa a ter que responder pelo governo que ele é parte. E aí, nisso, a imagem de mito passa a ser destruída, passa a ser corroída. E ao perder essa força, o Moro perde o poder, o impacto que ele tinha junto ao restante da sociedade. E não estou falando aqui com nenhuma hebe de merda, estou falando que o Moro está fazendo absolutamente nada de ruim, muito pelo contrário. Estou analisando ele enquanto figura, para ele conseguir levar à frente as coisas que todos nós acreditamos. Enquanto o juiz da Lava Jato, eu sei que o Moro nunca conversou com a gente do MBL, nunca conversou com o pessoal do Vem Pra Rua. Imagino que ele não tenha conversado com pessoas da imprensa que tiveram um papel fundamental também, antagonista, o Vila, o pessoal da Jovem Pan, inúmeras dessas lideranças. Mas sem conversar com ele, todos nós, de alguma maneira, trabalhamos em conjunto. O que o Moro fazia dava força para que a gente continuasse a luta na rua, e a luta que a gente fazia na rua dava força para ele continuar tendo as decisões. Foi uma relação de simbiose. E foi muito importante para a gente aquilo. Agora, enquanto ministro da Justiça, é óbvio, é fundamental que ele vai continuar precisando do nosso trabalho. E nós vamos continuar precisando do trabalho dele. É uma relação que é fundamental. Porém, estamos agora num ambiente político, onde, por exemplo, uma medida que sai do Ministério da Justiça, que saia do próprio Moro, vai ser questionada por figuras do próprio governo, e aí ela vai ser objeto de investigação, investigação, debate, discussão no Congresso, que é onde isso acontece, e onde figuras políticas tentarão distorcer. E isso é natural no processo. As ideias de Moro, agora, elas não vão simplesmente ser expressas na canetada e depois ser alvo de, vamos dizer assim, de um questionamento por juízes da segunda instância ou do Supremo. Agora serão deputados, pessoas que já foram, inclusive, investigadas pela Operação Lava Jato, que vão olhar todo e qualquer projeto que vier do Moro e vão querer distorce-lo, vão tentar alterá-lo. Então você tem um centrão tentando fazer isso por um lado, e você tem, de outro, uma esquerda que alimenta um ódio obsessivo contra o Sérgio Moro, tentando destruí-lo. E nisso, o Kim fez um vídeo muito interessante, o Coppola, na Jovem Pan, deu um andamento nessa linha, e já tem muita gente comentando, que é o fato de nós começarmos a perceber estratégias novas vindas da esquerda para colocar o Moro em emboscadas. E o que eu estou vendo acontecer agora no Ceará, que eventualmente pode se espalhar para outros estados, é um modelo de ação política, a gente pode colocar o ministro Sérgio Moro numa armadilha. E nessa armadilha, você pode ver, podemos enxergar a corrosão dele enquanto figura pública, um sofrimento muito grande para o governo Bolsonaro, e uma derrota simbólica muito grande para todos nós. O Sérgio Moro, para levar à frente a agenda dele, ele vai precisar contar com a opinião pública, mas ele vai precisar fazer algo que talvez ele não estava acostumado a fazer, que é política. E eu não sei, nesse instante, se o Moro já se decidiu se ele é essa figura política e se ele vai começar a fazer essa ação política, porque é muito complicado. O Jair Bolsonaro está passando por isso agora também. E esses primeiros tropeços, que são naturais no começo do governo, são também parte da ideia de pessoas que repudiavam a ação política estarem tendo que fazer política agora. Esse debate todo ao redor da questão maia para a presidência da Câmara tem a ver com isso. Existe num seriado o Boardwalk Empire, o Nucky Thompson, que é um mafioso, e ele falava para um outro cara, agora não me lembro quem era o interlocutor dele, e ele dava a dica, you can't be half a gangster, você não pode ser meio gangster. Assim como você também não pode ser meio político. Na política, para você ter sucesso, gostando ou não, você terá que ser um agente político, você terá que aglutinar a força ao seu redor, e você terá que usar essas forças para levar seus objetivos adiante. O Sérgio Moro vai ter que fazer isso, porque o cargo dele de ministro é um cargo político. Não se iluda, você que está vendo esse vídeo. Todas as posições dentro do governo são posições políticas, é um jogo de poder muito grande. E ele tem dois inimigos muito claros. O Centrão, que precisa da manutenção das mamatas, que precisa da impunidade, que precisa que as leis penais não sofram alterações. E a esquerda, louca para destruir o legal da Operação Lava Jato, louca para demonstrar que o que houve no impeachment foi golpe, e que o que houve com a prisão do Lula, na verdade, foi um absurdo, um homem que foi preso sem provas, um preso político. O Moro vai ser alvo dessa tentativa de destruição, e a missão que ele tem como ministro é muito maior, e por assim dizer, muito mais perigosa, do que a missão que ele tinha como juiz. É uma maneira, de certa forma, de manter vivo o legado dele e levar isso adiante. Foi uma decisão ambiciosa dele, mas ele precisa começar a fazer política. Nesse sentido, ele precisa continuar a aglutinar forças. Seu Jumoro, você precisa atrair senadores, deputados, forças políticas fora do Congresso, ao teu redor, para que você tenha essa força, para que nós possamos lutar, de fato, para que o seu ministério, para que os seus projetos, que eu sei que são projetos virtuosos, andem, vão à frente, sigam em frente, e passem efetivamente no Senado e na Câmara dos Deputados. É uma luta muito grande. É uma luta tão ou mais importante do que as lutas do governo Bolsonaro. Como a gente já havia colocado, as lutas dentro do Ministério do Guedes, dentro do Ministério do Moro, são as lutas essenciais, muito maiores do que as outras, que são, de certa maneira, acessórias. Porque são as lutas que interessam para o coração do brasileiro, que levou esse grupo político ao poder. Então, Moro, você tem que ser político agora, você tem que ser sábio, e conte conosco nisso aí. Mantenha a ideia e a chama viva no coração dos brasileiros, mantendo isso e sendo efetivo, os brasileiros estarão lá para te ajudar. É isso aí, muito obrigado, abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br MBLivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.